Irmãs e irmãs, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Mó projetos Pai, e a comunhão de Cristo Santo te seja sempre convosco. Em Cristo, seja Deus, em Cristo, Deus, digno, amor-lhe Cristo. Boa noite. Boa noite. E agora eu filho Jérgio, que eu estou até emocionado quando fiz tantos anos aqui, tão distante na Amazônia, que eu estouOSTILHADO aqui na Tarelinho, Eu nem estava aqui, desculpem a minha, eu nem estava aqui onde estava. Eu sabia que estava em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mada de Santa, Vida e Vida, e me entrega. E me torcendo para cá e hoje de manhã já tinha duas sessões para a Assembleia Geral dos Bistos. E hoje estou aqui com vocês, eu me senti em casa. Digo com todas as sinceridades e fico feliz de estar aqui com vocês. E eu quero fazer o último aponte entre Jacareí e Amazônia. Vamos ver. Muito obrigado e agora a gente vai celebrar. Vamos ter um dia a palavra de Deus, e hoje será de uma coisa depois, né? A gente já vai dizer, não, mas eu não vou passar a sermão de vocês, não. Vou contar um pouco a história, a vidação lá, a dor, e depois vão celebrar a Eucaristia, corpo e grego, grande e amado do Senhor, o memorial da paixão do óxido e do irmão de Cristo. A gente já vai ver hoje a noite. E vamos agora, sinceramente, pedir melhor a Deus, para nós gostarmos da vida, de tudo que nos separa de Deus, que nos separa muito de Deus. Vamos dizer também, até a grama, pelas atensões, pelas expulsões, daquele dar que Deus criou para cada um, para cada um de nós. Amém. 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 Amém.